Um homem é preso suspeito de cometer assassinatos, vários, e tentar matar outras pessoas em seis estados. Aqui no Rio, ele fez duas vítimas usando uma faca. De novo, agora é o Leonardo Salles que conta a história. Vamos lá. Olhando assim, ninguém acredita que este homem estava sendo procurado pela justiça de seis estados. As tentativas de homicídios e os assassinatos, Guironides José da Silva, de 52 anos de idade, responde, aconteceram em Roraima, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Alguns ele admite a autoria, outros ele não tinha nem conhecimento de que tinha mandado de prisão contra ele, e alguns ele até nega, diz que não lembra, diz que não foi bem essa história, que está mal contado, mas o fato é que contra ele existem esses mandados de prisão e esses mandados têm que ser cumpridos. Sem endereço fixo, Eronides tentou matar dois homens com uma faca no município de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A Justiça do Rio expediu o mandado de prisão em 2012. Desde então, a polícia vinha levantando informações sobre o paradeiro do suspeito. Eronides foi preso dentro de uma igreja no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aqui na delegacia, as duas vítimas das tentativas de homicídio já reconheceram o suspeito. Agora nós vamos entrar em contato com as várias criminais desses outros estados para que sejam enviados esses mandados de prisão para cá, para que também nós possamos dar cumprimento a essas ordens prisionais. Obrigado. Obrigado.